Gente querida, você que me ouve, saiba que Deus é poderoso para mudar a sua vida, retirar você dessa situação difícil que você se encontra e te dar paz, paz de espírito que esse mundo não conhece, paz que excede a todo conhecimento humano, que Deus abençoe grandemente a sua vida e te cubra com as suas asas para que haja luz em sua vida, que haja paz em seu coração e que a sua fé seja grandemente fortalecida. Eu sou Jigar de Oliveira e eu estou aqui para ministrar sobre a tua vida a palavra poderosa do único e verdadeiro Deus. Eu não estou aqui para apresentar para você uma palavra baseada na autoridade humana, uma palavra cheia da sabedoria, mas vazia do poder transformador que só o Evangelho pode conter. Não, a palavra de Deus é poderosa para mudar toda e qualquer situação. Mas ela não deve ser tratada como um amuleto que você usa para obter proteção, livramento e bênçãos. Isso é um engano diabólico que tira das pessoas a verdadeira fé em Deus. Se você deseja as bênçãos de Deus, mas não deseja o Deus das bênçãos, sua vida vai caminhar para o abismo. Você será como um pássaro sem asas e se você busca apenas a oração, mas não tem se esforçado para buscar também o alimento para a sua alma, ou seja, não tem buscado a palavra de Deus que é o alimento do cristão, que revela quem é o pão da vida, que nos mostra quem Jesus Cristo é e como devemos viver para ele. Você será como um pássaro que tem apenas uma asa e consegue apenas voar em círculos. Gira, 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 mas não sai do lugar. Preste bastante atenção ao que eu estou te dizendo. Você precisa orar. Jesus, sendo Deus, orava, não é? E todos os cristãos devem orar também. Mas se você não buscar a Deus, não estudar a sua palavra, você estará desobedecendo a Deus e será como o filho que somente busca a presença do Pai para pedir algo e que não tem prazer em caminhar com Ele. Como você se sentiria se seu filho agisse assim contigo? Os filhos de Deus são aqueles que caminham com Ele. Ninguém que não caminhe com Deus nessa terra irá caminhar com Ele no céu. Se você deseja a vida eterna na presença de Deus, saiba que esta vida eterna começa aqui nesta terra, quando começamos a caminhar com Jesus. Portanto, eu quero fazer um desafio para você. Um desafio que pode mudar a sua vida para sempre. Mas antes, eu já peço que você se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bem? Isso é importante para que você consiga realizar esse desafio que não vai te custar nada, nenhum centavo. A única coisa que vai te custar é a obediência a Deus. Eu desafio você a orar os salmos comigo e a estudar a palavra de Deus. Nós caminharemos pelos 150 salmos e compreenderemos cada um deles e teremos a oportunidade de orar juntos todos esses salmos. Portanto, fique ligado. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 20 horas, aqui no canal, nossa corrente de oração e intercessão fará parte da sua agenda. Amém? E isso vai desenvolver uma intimidade profunda entre você e Deus. Mas o desafio vai para além da oração. Você vai poder estudar a palavra de Deus todos os dias em nossos devocionários diários que tem ajudado milhares de pessoas a se aproximar de Deus. A oração, aliada ao estudo da Bíblia, vai fazer com que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Não há nada mais poderoso do que isso. Hoje, todos nós começaremos neste propósito. Eu estaria orando com vocês, portanto, vocês podem deixar agora mesmo os seus pedidos de oração nos comentários, tá bem? E você verá que com o passar do tempo, Deus fará com que você comece a orar pelas pessoas também. Deus vai gerar esse desejo no seu coração. Deus fará isso. Deus vai te usar como um poderoso instrumento nas vidas das pessoas. Vamos orar agora o Salmo 1. Eu quero fazer essa oração com você, mas é importante que você compreenda o sentido correto desse Salmo, para que a sua oração seja feita de forma correta, de acordo com o ensino bíblico. Então você pode fazer essa oração uma ou mais vezes ao dia, tá? Até que as palavras desse Salmo estejam cravadas aí em seu coração. Isso é mais do que decorar as palavras. Isso é guardar as palavras no seu coração, para que elas façam parte da sua vida. Eu vou explicar o significado desse Salmo e depois nós oraremos juntos e Deus começará a operar o milagre, fazendo com que as palavras deste Salmo sejam o alimento da nossa alma. O Salmo 1 é um Salmo de Davi e mostra dois caminhos. O caminho das bênçãos derramadas sobre os justos que meditam na palavra do Senhor e o caminho de juízo sobre os ímpios que andam escarnecendo em rebeldia e transgressão a palavra de Deus. É um Salmo maravilhoso que começa assim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero começar com vocês aqui, amados irmãos, chamando a atenção para esse primeiro termo, como o livro dos Salmos, ele inicia com uma bênção. Exatamente como ocorre no famoso sermão do Nosso Senhor Jesus Cristo, o sermão do monte. A palavra hebraica aqui traduzida, bem-aventurado, tem uma expressão muito profunda. A palavra original está no plural. Pois é, e é ponto de debate, inclusive, se é um adjetivo ou um substantivo. Mas podemos dizer com certeza que Deus está falando aqui sobre a multiplicidade de bênçãos que vai repousar sobre o homem, a quem Deus mesmo justificou. E a perfeição e essa grandeza das bem-aventuranças que ele há de desfrutar na presença de Deus é algo certo. Então nós podemos traduzir essa palavra como Ó, bem-aventuranças. E podemos considerá-la como uma aclamação alegre da felicidade do justo. O justo aqui é descrito negativamente e positivamente. Veja só, negativamente no primeiro verso, positivamente no segundo verso. Ele é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque é o homem que aceita conselhos mais sábios. Ele anda segundo os mandamentos do Senhor. Para ele, os caminhos da salvação são os caminhos da paz e afabilidade. Os seus passos são ordenados pela palavra de Deus. E não pelos truques astuciosos e artificiais, às vezes, de tanta gente que nos cerca. Artifícios esses maldosos de homens carnais. Preste bastante atenção. Essa é a marca abundante da graça interior que muda o nosso andar, a nossa forma de viver. Note só em seguida que o texto maravilhoso desse salmo nos diz nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, a companhia do justo é a da mais sublime escolha. É exatamente isso que nós devemos escolher. A companhia do justo. Embora pecador, agora, ele é um pecador lavado pelo sangue, movido pelo Espírito Santo e de coração regenerado. Detendo-se na rica graça de Deus, na congregação dos justos. E não ousa se reunir com a multidão que comete o mal. E o texto continua dizendo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso, irmãos? Ele não tem paz na zombaria dos ateus. É isso que o texto está dizendo. Que os outros zombam do pecado, da eternidade, do inferno, do céu e do Deus eterno é algo certo em nossos dias, sobretudo, onde a frieza tem aumentado mais e mais a cada dia. Mas esse homem aprendeu que ele não deve confiar nessas coisas. Esse homem que aprendeu filosofia melhor do que a filosofia dos infiéis tem aprendido profundamente que não é possível suportar ouvir o nome santo do Senhor ser blasfemado. A roda dos escarnecedores pode ser muito mais imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Guarde isso no seu coração. Que você fuja desse tipo de porta, dessa porta que parece ser gigantesca, mas que, na verdade, é uma roda que está vazia e que vai destruir, engolir o homem que se assentar nela. Essa roda dos escarnecedores. Observe só que coisa interessante. A gradação no versículo 1. Esse homem não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só. No princípio, meramente andam segundo o conselho dos descuidados e ímpios que se esquecem de Deus. O mal é mais prático que habitual. Mas depois, eles vão se acostumando com o mal e vão se detendo nesse caminho dos descarados pecadores que deliberadamente violam os mandamentos de Deus. E caso eles sejam deixados ao seu bel prazer, eles vão mais longe e se tornam mestres e tentadores perniciosos de outros, assentando-se na roda dos escarnecedores. Colaram grau em maldade, sabe? Mas o bem-aventurado, o homem a quem pertence todas as bênçãos de Deus, irmãos, não pode manter comunhão com pessoas desse tipo. Ele se mantém puro desses leprosos. Ele retira de si as coisas mais como roupas manchadas pela carne. Que pela graça estejamos assim separados dos pecadores. E note, irmãos, que eu não estou dizendo que nós não devemos andar com os pecadores. Senão, seria impossível sermos sal dessa terra e luz do mundo. O que o texto está dizendo é que nós não devemos ter comunhão com esse tipo de pessoa. Nessa caminhada, indecrínio, rumo à ruína. Aqueles que andam segundo o conselho e logo depois já se detêm no caminho e logo depois se assentam. É uma caminhada rumo à destruição. Agora observe só o caráter positivo desse bem-aventurado. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não está sob a lei como maldição e condenação, mas está nela e tem prazer de estar nela como regra de vida. Além disso, ele tem prazer em meditar na lei. Ele lê a lei de dia e pensando nela também de noite. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Olha que coisa preciosa. É o que estamos fazendo hoje aqui, irmãos. Nós temos feito isso aqui no nosso canal, meditando na palavra do Senhor toda manhã, nos textos ricos, riquíssimos, que são trazidos nas nossas séries de estudo. E agora, aqui, estamos de noite, meditando na palavra do Senhor. Esse homem escolhe um texto e leva consigo o dia todo e fica ali, meditando. E nas vigílias da noite, quando o sono abandona ele, o que ele faz? Ele se afunda na meditação da palavra de Deus ainda mais. No dia da prosperidade, ele canta salmos da palavra de Deus. E na noite da aflição, ele se consola com as promessas do mesmo livro. A lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. Amém? E como era pequeno o volume da inspiração nos dias de Davi, pois não havia outra coisa, exceto os primeiros cinco livros de Moisés, se dá para imaginar? Quanto mais, então, devemos nós hoje prezar todo o escrito da palavra, que é o privilégio de cada um ter em casa. Nós temos cada um as nossas bíblias. Davi só tinha alguns livros. Nós temos todos os livros. Mas, infelizmente, como muitos têm desenvolvido, o péssimo hábito de não ler e ter comunhão com Deus. Não ler as escrituras, não se aprofundar nas doutrinas. Infelizmente, em nossos dias, meus irmãos, que não seja assim em nosso meio. Como são poucos, né, entre nós, os que podem reivindicar as bênçãos do texto. Talvez alguns possam reivindicar, de certa forma, a pureza negativa, porque vocês não andam no caminho dos pecadores. Mas, permitam-me dizer uma coisa aqui para vocês, fazer uma pergunta sincera. O seu prazer está na lei do Senhor? Amor, você estuda a palavra de Deus? Você faz da Bíblia o seu auxiliar indispensável? A sua melhor companhia? E o seu guia de hora em hora? Se as suas respostas não forem afirmativas, esta bênção não pertence ainda a você. Entenda bem. O texto nos diz que o homem, o bem-aventurado, o homem feliz que faz essas coisas, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa árvore plantada não é como uma árvore silvestre, que diz o texto aqui, é uma árvore escolhida, considerada como propriedade, cultivada e preservada, visto que toda planta que meu pai Cerechal não plantou, será arrancada. Essa árvore está junto a ribeiros de águas, de forma que se um ribeiro secar, tem outro. O rio do perdão, o rio da graça, o rio da promessa, o rio da comunhão com Deus, as fontes, essas fontes da comunhão com Deus, são fontes de provisão que jamais secam. Como a árvore plantada junta ribeiros de águas, o homem bem-aventurado dá o seu fruto na estação própria. Não são graças fora de época, como os figos extemporâneos, que nunca são totalmente saborosos. Mas o homem que tem prazer na palavra de Deus, sendo ensinado por ela, dá o fruto da paciência nos tempos do sofrimento, fé nos dias da provação, e alegria santa nas épocas da prosperidade. A frutificação é uma qualidade essencial do homem cheio da graça, e tal frutificação ocorre na estação própria. Quando o texto nos diz, cujas folhas não caem, significa que a sua palavra, imarcessível, será eterna. Todas as suas pequenas ações de amor serão tidas em memória. Não são somente os frutos que serão preservados, mas também as folhas. Ele não perderá a beleza nem a fertilidade. E tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado é o homem que tem uma promessa como esta, mas jamais calculemos o cumprimento de uma promessa por nossa própria percepção. Quantas vezes, irmãos, avaliando pelos sentidos fracos, chegamos à triste conclusão de Jacob. Todas essas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42, versículo 36. Pois embora estejamos interessados na promessa, estamos tão atribulados e preocupados que a visão vê o inverso exato do que a promessa prediz. Mas para os olhos da fé, esta palavra é certa, e por ela percebemos que o nosso trabalho prospera, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Não se trata de prosperidade externa que os cristãos mais desejam e valorizam. É a prosperidade da alma que ansiamos. Mas mesmo aqui há a verdadeira prosperidade, pois é para a saúde da alma que somos pobres, enlutados e perseguidos. As nossas piores coisas são muitas vezes as nossas melhores coisas. Como há uma maldição envolta nas misericórdias dos ímpios, assim como há a bênção escondida nas cruzes, perdas e tristezas dos justos. A provação dos santos é a administração divina pela qual eles crescem e dão frutos abundantes. Espero que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração e que você, nessa hora, possa ter em sua consciência a palavra de Deus batendo forte e mostrando a você que você é muito amado do Senhor e que você tem razões de sobra para se apropriar dessas promessas. Olha, o Senhor tem muito para fazer na sua vida. O Senhor tem muito para te abençoar nessa terra com bênçãos sem medidas que você não pode comensurar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa fazer como esse homem, como esse bem-aventurado, feliz, que age da forma como nós falamos aqui. Que a palavra de Deus não seja um adorno aí na sua mesa, não seja considerada simplesmente um amuleto, como muitos a consideram abrindo em alguns salmos, deixando a exposição como se algum poder mágico pudesse sair de dentro de suas páginas e proteger toda a sua casa. Não funciona assim. O Senhor Deus está interessado em gente, está interessado em mim e em você. Ele gosta de relacionamento, amados irmãos. Que seja assim com cada um de nós. Que possamos buscar a esse Deus de amor, a esse Deus maravilhoso que se inclina para nos ouvir nessa hora. E é exatamente assim que eu quero terminar o nosso momento, com uma oração. E peço para que você, em nome de Jesus, que você esteja se concentrando em cada palavra aqui e possa se juntar comigo nesse momento precioso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus, a atitude do justo é muito diferente da atitude dos ímpios. A destruição começa quando o homem decide seguir o conselho dos ímpios, ao invés de ouvir a tua palavra. Depois de seguir o conselho dos ímpios, o próximo passo rumo à destruição é quando o homem se detém no caminho dos pecadores, pois logo depois ele estará sentado na roda dos zombadores, dos escarnecedores, partilhando dos seus pecados. Que o nosso prazer seja cumprir os teus mandamentos, ó Senhor. Que sejamos um povo que tem prazer em caminhar no caminho da obediência, pois tudo o que o Senhor requer de nós visa o nosso bem. O Senhor nos manda meditar na tua palavra de dia e de noite, e nós desejamos ser obedientes em tudo, ó Pai. Que tenhamos esse hábito maravilhoso, pois a tua palavra é o verdadeiro alimento da alma. Que a tua palavra nos ensine a caminhar durante o dia e a descansar durante a noite. Nós desejamos ser como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Que sejamos esta árvore que se alimenta da verdadeira água cuja fonte jamais secará. Que nossos frutos sejam excelentes e que sejam fonte inesgotável de alimento para os que nos cercam. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e para que outros venham a conhecer a tua bendita face de misericórdia. Que o nosso caminho seja de prosperidade. Que tudo o que venhamos a fazer seja direcionado para os teus eternos propósitos e que em todas as coisas venhamos a prosperar neste caminho glorioso. compreendemos que a verdadeira prosperidade não é determinada pelos bens que possuímos, pois na verdade ninguém é dono de coisa alguma. Tu és o dono de tudo, pois tudo vem de ti e tudo voltará para ti. Mas compreendemos que o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo e que nada falta ao servo fiel. Ensina-nos então a confiar em ti. Tu és o Deus da nossa provisão. Venha socorrer o teu povo nesta hora, ó Senhor dos exércitos. Envie os teus anjos para batalhar a favor do teu povo, para que o teu povo supere todas as adversidades e não venha se dobrar diante deste mundo, este mundo que ilude os que nele confiam. Não queremos ser como os ímpios, como a palha que o vento leva, pois os ímpios não resistirão no julgamento, os pecadores não resistirão na comunidade dos justos, pois o Senhor condena os desobedientes, mas aprova o caminho dos justos e os liberta derramando sobre eles a tua salvação. Agradecemos a ti, ó Pai, por tamanho amor. O Senhor conhece tudo aquilo de que precisamos e nós, nesta hora, entregamos a teus pés todos os nossos pedidos. Que o Senhor, que a tudo conhece, estenda as tuas mãos de misericórdia para que o teu poder seja derramado sobre nós. Que todos nós venhamos a desfrutar dessa vida plena e feliz em tua presença e que as nossas folhagens não venham a murchar. Louvado seja o teu glorioso nome para tudo sempre. Amém. Que o Senhor conduza as nossas vidas em triunfo todos os dias. Agora, você vai compartilhar essa mensagem com pelo menos sete pessoas. Sete é o número perfeito, o número da completude, o número da perfeição. E não se esqueça também de fazer essa oração até que ela esteja cravada no mais profundo do seu coração e você seja capaz de orar em toda e qualquer situação. Aproveite para aprender a Bíblia de forma totalmente gratuita aqui no canal através dos nossos vídeos de estudo e do nosso devocionário diário. Isso vai mudar a sua vida. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo. Com a graça de Deus. Amém. Amém. Amém.